Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o meu setup de trade esportivo que eu tenho usado nesses últimos dias, tá? Eu tenho esse setup aqui e tenho um setup de backup, mas o de backup eu não vou mostrar porque acho que não tem necessidade. Mas vou mostrar tudo que eu tenho aqui e pra deixar claro aqui pra vocês eu vou falar todos os itens, não vou falar marca nem modelo, mas vou mostrar mais ou menos como que funciona e como eu abro aqui meu setup, como que eu trabalho trade esportivo aqui pra vocês terem uma noção melhor, beleza? Então tamo junto, calma aí que eu já vou virar e mostrar aqui pra vocês, é nóis! Bom galera, então vamos lá. Meu setup é isso aqui, tá bom? Essa tela maior eu já vou começar por ela, tá? Vou mostrar tudo que eu tenho aqui, vou mostrar o que tem ali atrás também, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu deixo meu WhatsApp, aqui nessa parte da tela, tá bom? Logo aqui em cima eu deixo o Discord, aqui em cima eu deixo o Telegram e aqui o Layback, tá bom? Então fica bem tranquilo pra gente conseguir ver direitinho, né? Como que tá rolando o jogo e tudo mais e aqui eu consigo abrir todos os jogos e jogar as ladders pra cá. Eu já vou mostrar mais ou menos como funciona porque não tem nenhum jogo aberto aqui, vou tentar abrir algum pra gente aqui e vou mostrar direitinho, tá bom? Então eu deixo essa tela em pé, eu prefiro ela de pé, tá bom? Aqui eu deixo essa tela no meio, que é a mesma tela que essa daqui. Essas duas telas são da empresa e essa tela aqui é minha tela, tá bom? Então eu uso essas duas telas aqui tanto pra trabalho quanto também pro trade, que é um outro trabalho que eu tenho, né? Então aqui eu deixo 100% os jogos quando eu tô fazendo só trade e aqui eu deixo as notícias. Então vamos supor aqui, ó, aqui normalmente eu venho e coloco aqui o futebol, o sofá score. Ou então deixo a página do canal aqui, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então aqui também deixo a BLL, então quando eu quero clicar em algum jogo eu só venho aqui, clico, já venho pra cá e aqui eu já jogo pra essa tela aqui, entendeu? Remo e vitória no caso, abro aqui a tela, boto aqui desse jeito aqui que eu gosto mais e aqui eu tenho esse programinha que fica um pouco escondido, tá bom? Mas eu não preciso ver ele, então aqui pra mim tá tranquilo. Como eu não preciso ver ele, eu perco essa parte da tela aqui, tá? Mas pra mim não tem problema. E clico aqui em REC. Então toda essa tela daqui, ó, que tá aqui, toda essa tela que tá aqui é gravada por esse programinha, tá? Além disso, eu tenho esse outro programinha aqui pra quem quiser perguntar, que é o OBS, que eu sei que muitas pessoas perguntam. Que já abre aqui pra mim, agora tá sem a câmera conectada, tá? E aí eu deixo aqui e já consigo gravar os vídeos do canal com esse programinha aqui, beleza? Ah, Léo, por que você não grava com esse? Porque esse aqui já tá tudo montado, eu montei em cima dele e eu prefiro, tá bom? Então eu deixo mais ou menos assim. A câmera é uma Logitech Bril 4K, tá bom? Pra quem não conhece aí, é uma das webcans mais top do mercado, grava em 4K. Antes que o pessoal fale aí que eu tô esbanjando, essa câmera aqui, essa aqui, também não é minha, tá bom? É uma câmera da agência, meu chefe me emprestou. Então, obrigado Marcelão, se você tá me escutando, mais conhecido como Pardá, né? Gente boníssima, me emprestou isso aqui, me emprestou isso aqui, me emprestou isso aqui. Gente boa demais, tá? Minha última aquisição foi esse microfone, se eu não me engano, tá? É um Fifine, eu não lembro o modelo dele, mas é um microfone muito bom. Você tem a opção de mutar ele e desmutar ele aqui, ó. Então, se você faz assim, ó, tá mutado. Se você faz assim, tá desmutado. É um microfone relativamente grande, tá? Não é um microfone pequeno. Mas aqui ele não ocupa tanto espaço. Aqui tem uns fios que tá meio jogado, meio desorganizado, né? Mas ele não ocupa tanto espaço, então eu gosto muito dele. Quando eu venho gravar, eu puxo ele um pouquinho mais pra cá, às vezes. Ainda mais quando é shorts ou heels, eu puxo mais ainda, pra ficar melhor. E aqui tem algumas tranqueiras, né? Aqui tem meus cartões SD da empresa, ó. Aqui é... Esse aqui é da meu. Aqui eu deixo minha água, deixo o copinho do layback ali. Que tem o que no copinho do layback? O que será que tem? Tem sal grosso. Que eu sei que tem muita gente que fala mal aí, então... Sempre bom ter um. Aqui tem o meu óculos de sol, que é só a capinha. Pra deixar o celular aqui, pra eu conseguir gravar os shorts, tá? E é isso. Esse teclado aqui é um teclado da Red Dragon, se eu não me engano. Junto é da Red Dragon? Cara, pior que eu não vou nem saber se é a Red Dragon. Quase caiu, pera aí. Vamos ver. É um... Cara, eu não sei, mas vocês estão vendo aí o modelo, tá? Esse mouse aqui é um mouse da Red Dragon. Um bom mouse, tá bom? Red Dragon aqui, ó. É o Cobra FPS. Muito, muito bom, tá bom? Eu comprei ele também faz pouco tempo. Mas comprei antes desse aqui, tá? Então é muito, muito bom. E esse fone é um fone muito bom. Já comprei já faz um tempinho. Já faz um pouquinho, mais de um ano. Mas é um fone muito, muito bom, cara. É um fone que eu uso muito, né? Eu uso todo dia. Então ele já começou a dar uma soltada aqui. Mas eu acho que eu consigo arrumar. Depois eu vou levar pra algum lugar pra arrumar, tá bom? Ele é um Edifier. E o modelo dele é um WB alguma coisa, tá? Então é um fonezinho muito, muito bom, tá bom? É um fonezinho Bluetooth. Mas você consegue usar ele no cabo também. Tem que ser um cabo USB-C, tá? É um fone muito bom. Mas pra quem usa todo dia, eu acredito eu que dura aí no máximo dois anos. Essa capinha aqui, tá? Você tem que secar bem o cabelo quando você acabar de tomar banho. Pô, um monte de coisinha que acaba preservando a vida útil do fone, tá bom? Então eu acho que daqui é isso. E vamos pro computador que está aqui atrás, ó. O computador está aqui atrás, tá? Uma plaquinha de vídeo 20RTX 2070, se eu não me engano. Com uma placa-mãe das mais tranquilas que tem. Coloquei uma ventoinha nova aqui esses dias, porque ele estava esquentando muito. Windows é um i7, não é um i5 nona geração, é um i7 nona geração. Aqui ele aumenta o FPS. Nesse negócio aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Se você põe aqui, ó, ele troca de cor. Então no escuro fica muito louco, ó. Se liga. No escuro fica fera. O que muda isso aqui no trade? Não muda nada, tá bom? Mas eu gosto, acho legal, tá? Aqui eu tenho meu HD. Eu tenho um hub, se eu não me engano, chama hub. Porque algumas caixinhas aqui já não estão funcionando do USB. Tem muito cabo aqui, tá? Tem cabo de três monitor, então acaba ficando muito cabo. E aqui eu conecto esse fio que liga a luz. E aqui atrás eu conecto aqui, ó. Ligo que liga ali pra fazer os vídeos, tá? Então, acredito eu que seja isso. Ele fica mais ou menos assim, ó. Pra quem quer ver de verdade aqui, ó. Aqui tem meus copos. Na coleção, acho que isso eu já mostrei pra vocês, né? E aqui eu vou mostrar rapidinho como que funciona pra eu abrir um jogo. Então, vamos supor aqui, eu vou abrir esse jogo do Ceilândia contra o Santos. Que foi hoje, tá? E vou abrir esse jogo do Deportivo Maldonado e Fortaleza. Ó, o Redzinho aqui de 34. Um Grisinho de 39. E vamos supor que o Santos tá jogando aqui, ó. Agora tá tendo o jogo do Santos Laguna. Então, normalmente eu abro mais ou menos assim, tá? Eu desligo o som. Eu não preciso do som pra trabalhar. Deixo aqui. Às vezes eu fecho a Leather do empate, tá? Vou fechar aqui pra vocês verem. A gente ganha um pouco de espaço. Consegue abrir um pouquinho mais a Leather. E consegue abrir também aqui o jogo. Então, eu abro mais ou menos até a metade aqui. E aí, na outra metade, vou pôr o Deportivo Cali aqui. Põe aqui 5x0 pro Deportivo Cali. Puta que pariu, hein? Tá tomando varia o barranquilha. E eu deixo mais ou menos assim. Não é 100% desse jeito, mas é bem parecido, tá? Então, vamos supor que eu assisto os dois jogos aqui. Eu me concentro bem nos dois jogos, tá bom? E aí, enquanto esses dois jogos tá rolando, eu consigo ver o mercado de um lado e o mercado de outro. Eu sei que tem pessoas que gostam de trabalhar com os jogos todos numa tela e as Leathers em outra. Mas eu não me acostumei nessa forma. Eu prefiro os dois aqui e a Leather de um aqui e a Leather de outro aqui. Normalmente, eu presto atenção nos dois jogos em uma Leather. Porque, normalmente, eu deixo o jogo principal nesse lado aqui, tá bom? Nesse lado aqui eu deixo o jogo principal. Então, vamos supor que tá tendo um City contra um Burnhamouth, que tem esse final de semana. E aqui tá tendo um Arsenal e Aston Villa, que é um bom jogo também. Eu vou deixar o Arsenal e Aston Villa aqui, de canto de olho, mas olhando. E mais um gol do Deportivo Kali. E aqui eu vou deixar o jogo do Manchester City, tá bom? Normalmente, eu deixo mais um joguinho e outro aqui, ó. De lado. Deixo de lado porque vai que a gente precise, né? Então, eu deixo aqui, ó. Deixo um aqui. Arrasto essa tela um pouco pra cá. Deixo mais um aqui, ó. Normalmente, eu deixo uns dois aqui. Então, vamos supor que a gente fique assim. E aí, os jogos ficam assim, tá? Aqui, aí alguém fala no Discord. Léo, o jogo do Alagoinhas tá bom. Eu já pego aqui, puxo esse jogo pra cá e boto a ledre dele aqui ou aqui. Nunca deixo três jogos, é bem difícil, tá? Mas daria pra deixar. Se vocês quiserem, ó. Eu já fiz isso bastante vezes. Bastante vezes, desculpa. Dá pra você fazer assim, ó. Botar aqui. Abaixa esse aqui, tá? Aí você põe esse aqui e aqui. E fecha a ledre do empate. Aí, aqui, ó. Você consegue dar uma puxada pra cá. Vamos supor que eu quero fazer o jogo do Deportivo Cali e quero fazer o Lay aqui. Então, eu deixo só esse mercado olhando aqui. Esse mercado eu já não olho muito. E aí, a gente consegue ganhar um pouquinho mais de espaço, tá? Mas não é o caso. Eu nunca... Muito, muito difícil colocar três jogos daqui. Tá bom? Então, galera. Acho que é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E me dá mais sugestão aí de vídeos que vocês queiram que eu faça. Ah, Léo. Quero que faça mais trade na prática. Vou soltar mais trade na prática. Léo, eu quero que você fale mais sobre um método teu. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais sobre algum método. Beleza? Mas, por favor, deixa esse comentário aqui pra ajudar cada vez mais vocês. E também me ajudar aqui nesse canal do YouTube. Beleza? Então, valeu. Um abraço e fui! Um abraço e fui!